Música Bem webespectadores aí da TV Itajubá, hoje estamos aqui no posto Sociedades Motoristas e adivinha o que está tendo hoje aqui? Hoje está tendo um encontro de carros antigos aqui com o pessoal aqui de Itajubá e eles têm até um grupo, né? É o grupo Older Brothers, né? Que criaram aqui para poder expor esses carros antigos. E nós vamos conversar aqui com os organizadores, que é o Sérgio e o Bruno. E para eles falarem para nós o que está significando esse encontro, como é que está sendo. Vamos dar uma palavrinha com eles. Ô Sérgio, fala para nós o que está significando esse encontro aí para vocês. O encontro, né? Bom dia a todos os telespectadores e da TV Itajubá. Bom, o encontro, como você diz, o intuito do encontro é trazer essa tradição novamente para Itajubá. Nós, assim, antigos mobilistas que gostam de um carro antigo, de coisas antigas, né? Em geral, um rádio antigo, uma bicicleta, mas o hobby nosso mesmo até então é o carro antigo. E trazer, reunindo o pessoal, batendo um papo, né? Tradição, expondo seus carros, um mais legal que o outro. Essa é a intenção do clube, né? Do nosso clube, né? Isso para o pessoal saber voltar àquela tradição. Não é deixar esquecida, né? Isso já é uma tradição comum de Itajubá. Sempre teve os encontros, né? Quando existia a CAI, que a nossa intenção é reviver esse antigo rito que o pessoal tinha. Todo 19 de março, reunir os carros antigos, Itajubá, região. Mas nós vamos voltar a fazer os nossos encontros, que é o que, igual a CAI fazia, que é a nossa meta. Então, praticamente, vocês já estão reativando uma antiga ideia, um antigo grupo, né? Que já funcionava há algum tempo e estão reativando agora. Justamente, a intenção nossa é essa. É tentar reativar essa associação, né? Que tinha na E. E trazer, novamente, o público Itajubense para estar prestigiando também nos eventos, nos encontros. Aqui é uma reunião dos amigos. Mas a intenção, igual o nosso amigo Bruno falou, é trazer mesmo a tradição, novamente. Ok. Vamos conversar com mais outro componente aqui da equipe. Qual o seu nome? Luiz Otávio. Luiz Otávio, para você, o que significa esse encontro aqui de carros? Eu acho uma ótima oportunidade para reunir os amigos que gostam de carro antigo, tá? E mostrar para o público Itajubense também o que existe aqui de carro antigo aqui de Itajubá, tá? E juntar a região. Pois eu já sou colecionador de carro há vários anos. Fui ex-presidente da CAI, no tempo da CAI. Junto com o meu sogro, o Gabriel, na época ele foi presidente. E tem alguns carros. Nós reunimos a turma aqui para surgir esses encontros de carros antigos aqui. E a pretensão de vocês é fazer esse encontro em outros locais também, em outras cidades? Sim, sim. Já fizemos um comboio até Brasópolis e um até Poço Alegre, em outros encontros. Foi o maior comboio, ganhamos o troféu com o maior comboio de um evento de carro antigo de Brasópolis. 30 carros de Itajubá até lá. E isso quando que ocorreu? Brasópolis, ah, não vou me recordar, faz umas três semanas, né? Umas três semanas, mais ou menos. E esses encontros de vocês chegam a reunir o pessoal de outra região também? Isso, sim. Sul de Minas inteiro está vindo para cá. E a intenção nossa também é ir nas outras cidades. A gente vai fazer um comboio dia 22 de novembro de Itajubá a Maria da Fé. A gente vai encontrar lá, fazer essa reunião lá em Maria da Fé. Essa é a nossa intenção. Ok, interessante. E está previsto alguma premiação futuramente? Porque agora vocês estão reestruturando novamente, né? E talvez vocês vão fazer algum tipo de premiação no futuro? No futuro a gente vai fazer premiações para maior comboio, carro mais antigo, carro especial e vários tipos de premiações, né? Um colecionador mais idoso também. Tudo isso a gente pretende fazer no futuro. Mas por enquanto a gente está tentando reunir a turma para mostrar isso aí, para fortalecer o evento. Ok, agora eu quero que cada um de vocês mostre os seus respectivos carros. Vou conversar com o Bruno aqui, né? O Bruno, qual que é o seu carro? O meu aqui é um Dodge Dart, né? Grã-Cupi, em 1975. É um xodó praticamente meu aqui. Como se diz, um Chrysler Maníaco, né? Porque é um carro da Chrysler do Brasil, que ela veio para a nossa, né? A empresa Chrysler, ela veio em setembro de 69 e teve a sua finalidade em 81. Então ficou esses músculos que hoje são cobiçados pelos colecionadores, né? Então o Dodge é a marca registrada da década de 70. Assim, tem outros carros também, mas os colecionadores, o que é mais cobiçado é o Dodge. Dodge Dart, Dodge Charger, então ele é um Grã-Cupi. Tem 95% de originalidade. Então eu sou o segundo dono dele. Então ele está aí, pronto para o que der e vier. Os encontros, pegar a estrada, então esse é o meu garoto. Ô, Sérgio, e a manutenção no carro como esse? Como que é para fazer manutenção? Hoje, com a tecnologia, hoje a internet, então você acha muita peça nova para esse carro hoje. Antigamente o pessoal deixava muito desejar, porque era difícil de encontrar peça. Às vezes uma parte de suspensão, uma parte de motor, ficava muito difícil de encontrar. Aí o pessoal abandonava, vendia. Hoje não, hoje tem muitas empresas que vendem peça nova para esses carros. Tanto parte de suspensão, lataria, estamparia, parte de motores, estofamento. Então hoje é uma gama grande de manutenção para esses carros. Então quem tem hoje, assim, não é barato. Hoje a espécie de carro antigo não é barato. Mas vale a pena você colocar, manter em ordem, para você querer pegar uma estrada com a família, expor no evento, é gratificante. É um prazer e tal. E qual é o pré-requisito para fazer parte desse grupo de vocês? Tem que ter um carro antigo, tem que estar fora de linha? Como é que é o negócio? O requisito é gostar, gostar, prestigiar, entendeu? E ir até no sangue, respeitar o gosto da gente, porque, como se diz, essas coisas não é do momento, já nasce com a gente, entendeu? Daí já está no sangue, entendeu? Então a pessoa tendo um antigo, querer expor, isso daí envolve tudo. Um carro antigo, uma moto antiga, uma bicicleta. Então é... Ah, o meu avô tem uma bicicleta de 1950. Nossa, é gratificante isso. Então a intenção é essa, é trazer a antiguidade para estar expondo. Até vou pedir para você divulgar ali para os nossos webspectadores o seu contato, para fazer uma espécie de inscrição, quem estiver interessado em fazer parte do grupo de vocês, que faça um contato com você, que é o organizador do evento. Sou eu, eu sou o organizador, o Bruno, o nosso organizador, o Luiz Otávio. Então o pessoal que tiver, tem um antigo, uma moto, um carro, quiser estar fazendo parte desse encontro, desse grupo, é só entrar em contato comigo, né, telefone 9190-4970. Tem o site, tem a página do Facebook, que é a Old Rodders, né, antigo mobilista. Lá tem tudo, todas as postagens, o encontro, a gente coloca, divulgação dos encontros, a gente está colocando na página do Facebook. E a intenção é só crescer, aumentar esse contato. E agora nós estamos aqui diante de uma rural, vamos falar com o proprietário dela, ver o que tem a dizer sobre ela. Então, eu sou Ford maníaco, né, porque eu só tenho carro Ford. Essa rural está na família minha já há 47 anos, foi tirada a zero quilômetro do meu avô. E com ela que surgiu a paixão para o carro antigo, né, porque praticamente eu aprendi a dirigir com ela, minha infância eu passei nela, e eu comecei com ela e agora tenho outros veículos também. Ela está toda original, a única coisa que já foi dada um banho de tinta, pela idade dela, que é um carro que já trabalhou bastante, né, hoje em dia ela está aposentada, está só participando de eventos. Mas é a rural, o ano 67, né, tá, eu tenho ela, tenho aquele Del Rey também, né, tá lá, e outros carros, tanto eu quanto meus irmãos, a gente gosta de carro antigo. E com isso a gente tem outros carros, tem Galaxy, tem caminhonete Ford, e é tudo Ford praticamente, né, e com isso desde criança criou essa paixão pela Ford. Eu gosto muito do Galaxy, eu tenho, a gente tem um Galaxy, tem um Landau também. E aí, é um carro, é a rural, é um carro robusto, manutenção barata, né, e acha tudo hoje em dia. E a internet ajuda a gente demais, porque antigamente era difícil achar peças para esses carros fora de linha. Mas agora com a internet, você tem um intercâmbio, você consegue, no Brasil todo, peça. Então você procurou na internet, você acha uma peça para ela. É, praticamente é isso que é a rural. E o gosto, a gente proporciona, além de ter o carro, isso ajuda a amizade com o pessoal. A gente cria uma amizade, um vínculo com quem gosta de carro. E não é só quem precisa ter o carro, pode gostar de um carro, já pode fazer parte do clube nosso aqui. E agora estamos aqui com o Luiz. O Luiz tem um Fusca e tem um Jeep aqui sendo exposto aqui. Ô Luiz, fala para nós sobre esse Fusca seu aí, qual o ano dele, quais as características que ele tem. Então, hoje a gente foi o primeiro encontro que a gente está fazendo nesse posto. O Bruno está organizando aí com a turma, que na verdade a gente está revitalizando essa característica de reunir e buscar ter todas as pessoas envolvidas. Porque em si, a gente, Itajubá, é uma cidade muito bacana e a gente fica perdendo um domingo, né? Então, hoje a gente trouxe, eu tenho um Fusca, né? Esse Fusca é um Fusca 76, 1300. Ele está com todas as características originais. Esse carro hoje, provavelmente, mostra ter os seus 97 mil quilômetros rodados, porque o Velocimpo está com lacre ainda. A bobina dele é de 1976, original, o Assoyre original. Então, mantive toda a característica. Esse carro praticamente está em 90% da característica original. Mas é que a gente fala, não precisa ter exatamente um carro 100%. A gente busca que as pessoas venham agregar esse encontro com Opala, com Chevette, com Corsair, com qualquer carro que tenha mais de 30 anos, que é a característica do clube de carro antigo. Mas aquele que também não tem um carro, não tem necessidade mesmo, só vim prestigiar aqui nosso encontro. Porque isso a gente vem desde pequeno, é uma coisa que eu gosto. E agora, nesse momento, eu estou com um Jeep trabalhando em cima dele para trazer a originalidade. Eu tenho também um outro Opala que até eu levei embora, porque esse carro é um carro que eu não gosto de deixar no sol nem na chuva, porque a gente tem esses ciúmes mesmo de carros antigos, né? Mas esse momento hoje em Itajubá, a gente está buscando trazer de volta essa característica das pessoas tirarem o carro da garagem, tá? Porque a gente vê em outras cidades, a gente vê em outros clubes, como fortaleceu muito, né? Itajubá merece isso e que convido a todos que próximos eventos, que é todo terceiro domingo do mês, estaremos aqui para poder trazer nossos carros e que as pessoas também tragam os carros delas também para prestigiar o nosso encontro aí. E você já viaja com ela, assim, como é que é o negócio? Como é que é ela na estrada? Então, essa moto é mais, assim, uma moto estradeira mesmo, mais para viagem longa, né? A gente já é dentro de cidade, quando tem algum evento, alguma coisa, mas é mais para viagem mesmo, né? E aquela outra moto antiga também, aquela é nossa também. Aquela é uma... É uma Yamaha RDZ. RDZ. Isso. Ah, RDZ, olha só. Eu me lembro quando foi lançada essa moto. Tal, é. É, pode tirar. Essa moto é 11 mil quilômetros original, de fato. Ela foi lançada aí por volta da década de 80, né? 85, por aí. Ela foi, eu acho que de 85 até 89, 90, aí encerrou. A gente mudou o modelo da moto, né? É outro estilo de moto. Eu me lembro que era muito bem cotada na época. No lançamento dela, foi muito vendida na época essa moto aí, né? Esse é o tipo da moto. Todo mundo, onde você para, alguém fala, eu já tive uma moto dessa, eu já lembro quem teve. Era a moto esportiva da época, era essa aí. Porque todas eram 125, ou 180, ou 350. E ela foi, eu acho que uma das primeiras a lançar 135, né? Primeira moto, 135. Um estilo, assim, esportivo, né? Era a moto esporte da época. Essa aqui é uma caravan Commodore SLE 91. Ela tá em fase de recuperação. Já fiz a pintura, vou terminar de colocar o para-choque, a polaina dela. Ela, eu comprei ela em abril desse ano. Mas com ela é a minha quinta caravan e eu já tive três Opalas também. Eu sou fascinado nessa linha da GM, que é o Opala Caravan, que é a mesma plataforma. Então eu já tive Opala 76, 79, 80, Caravan 77, Caravan 79, Caravan 87. E essa aqui é a mais moderna que eu tô tendo, que é a 91. Que essa linha foi de 69 a 91, que foi produzida nos Opalas no Brasil. Porque ele veio do Opio Record, que a Chevrolet pegou essa plataforma e no Brasil fez o Opala. Então essa aqui, eu piro em caravan. É o meu xodó também. Ela, pra mim, representa muito. Além de eu estar voltando, né, que o pessoal hoje só pensa em carro moderno, carro moderno. E esquece que isso aqui, que é a origem dos carros modernos. Isso aqui que é a origem. Que é aí que começou a tecnologia. Ela é 91, mas já tem ar-condicionado, já tem direção hidráulico, vida elétrica, trava. Tudo que um carro moderno hoje tem. É minha paixão. Por isso que depois que eu tive um acidente com ela, eu tô revitalizando. Porque dispensar não tem como.